Para finalizar, eu gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Fernando Nogueira, sou músico, contrabaixista, professor de contrabaixo, arranjador e compositor. Minha carreira como músico profissional começou em 1990 e como professor de música iniciei em 2000. Ao longo da minha trajetória, toquei em bandas e grupos com formações e estilos musicais bem variados, como banda bailes, forró, samba, pop rock, big bands, jazz, música instrumental brasileira, toquei em navio de cruzeiros por 3 anos, enfim, formações e estilos musicais bem variados. Sou formado em contrabaixo elétrico pelo conservatório de Tatuí, São Paulo, que é um conservatório livre de música. Sou formado em contrabaixo acústico popular pela IMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo, que também é um conservatório livre de música. Sou graduado em educação musical pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e tenho uma pós-graduação em música popular pela Faculdade Futura, que pertence ao Grupo Favene de Ensino. Ao longo desses anos todos de estudo, tive o privilégio de ter como professores músicos renomados, como Cisão Machado, Nenê, Paulo Braga, André Marques, Thiago Espírito Santo, Fábio Leal, entre outros. Toquei em vários países, como Espanha, Portugal, África do Sul, Caribe, Argentina, Uruguai, e por quase todo o Brasil. Atualmente, sou professor de contrabaixo e prática de repertório na Escola Municipal de Música de Ourinhos, São Paulo. Faço parte dos grupos Cateretrio e Trio Aruanã, que são dois grupos de música instrumental brasileira. Atuo também em shows e gravações, como freelancer, e administro minha carreira profissional nas redes sociais, como Fernando Nogueira Beis, YouTube, Facebook, Instagram. Espero poder ajudar a todos que queiram organizar, desenvolver e expandir seus estudos, sua musicalidade. Um grande abraço a todos e até logo!